Por determinação judicial, a Polícia Civil apreendeu um adolescente suspeito de ato infracional análogo aos crimes de furto. Furto, roubo e homicídio. É. Quem vai contar esse caso pra gente é o Fantone Pesso. Me conta aí. Exatamente, Nicometes. A Polícia Civil, delegado de Novo Cruzeiro, ele que acompanha o caso desse adolescente por conta das repetidas ocorrências envolvendo o nome dele como suspeito de atos análogos a furto, roubo, tráfico de drogas e até homicídio. O delegado pediu à Justiça que fosse tirada a liberdade dele, que ele fosse recolhido a um centro socioeducativo para poder passar por um processo de ressocialização. O Ministério Público entendeu que as provas eram consistentes e o juiz da comarca de Novo Cruzeiro expediu a ordem e aí a Polícia Civil já recolheu esse adolescente que foi encaminhado a um centro socioeducativo na região para que ele possa passar por um processo de ressocialização. Mas Nicometes era uma pessoa que tinha um comportamento inadequado, um adolescente que tinha um comportamento inadequado. É o que você sempre fala, né? Uma pena que a gente não está aqui a anunciar que esse adolescente tenha passado com notas expressivas ou com notas expressivas no Enem, que esse adolescente tivesse conseguido uma vaga numa faculdade antes da hora, uma pena, mas ainda há tempo. Ainda há tempo que ele passe por esse processo de ressocialização, Nicometes, e possa, quem sabe, aparecer numa matéria positiva aqui ainda, depois de se recuperar, depois de entender que realmente essas ações que ele tinha realmente não trazem para ele nenhum proveito. Então, é importante aqui esse trabalho de ressocialização, é importante o trabalho da polícia e a justiça também que entendeu a necessidade de recolher esse adolescente para que ele seja redirecionado. Eu conversava ontem com um amigo, um grande amigo, e ele dizia, né? Os fatos passados já foram feitos, né? A pessoa tem que construir uma nova história. Quer dizer, esse currículo dele tão novo, dá um currículo pesado, né? Já foi feito, todos os atos já foram feitos. Agora, ele precisa construir uma nova história enquanto está novo, ainda dá tempo, né? Foi isso que o Fantônio trouxe. E eu sempre falo, né? Podia estarmos falando aqui de um fenômeno aí, fechando a redação Neném, ou mesmo, Fantônio, aprendendo um instrumento musical, esse aqui vai ser fera no violão sete cordas. É tão raro ter alguém que toca violão sete cordas. Chorim, né? Bandolim, não é isso? Cavaquim. Vá aprender uma música, cara! Entra para a vida musical, vá aprender piano, teclado, sei lá, guitarra. Ocupa sua mente com coisa boa. Faz correria, não te leva a lugar nenhum. Leva, leva, leva precocemente ao Chilindró ou ao cemitério, né? Que a gente não torce por isso. Obrigado, viu, Fantônio?